E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo! Olá amiga, olá amigo! Sextou e coisa boa, né? Chegando o fim de semana, muita gente pode dar uma descansada e aproveitar a praia que vai estar sensacional. Temperaturas vão subir. Ainda há uma brisa fresquinha que alivia aquele calorão no litoral durante as madrugadas, no amanhecer e também durante a noite. Mas durante o dia esquenta e olha, aquela massa de ar mais fria que está lá no Oceano Atlântico responsável por esse refresco, ela vai perder intensidade e o ar quente, o bafo total que está no interior do estado de São Paulo, vai chegar também à faixa leste. Então, quem gosta de praia e de sol vai ter o que curtir nesse fim de semana. Temperaturas 37 a 38 graus entre sábado e domingo. Ainda hoje, 32 no litoral. Na capital continua o fogareiro 34 graus. No interior, 40 até em algumas cidades. Muita água, evitando aí o sol demasiado, protetor solar e tomando muita água. Um abraço a todos! O Homem do Tempo! O Homem do Tempo! O Homem do Tempo!